Música 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 Ele se tornou muito. Mãe, você esta construída em uma terra. Você já está construindo em uma terra. Não, mas você não está construindo em uma terra. Mãe, eu falei. Você já está construindo em uma terra terra? Eu perdi. Você está construindo aqui. O que é isso? E aí, Riksha. Já bem? Asamlê, Asamlê já bom. O que você está bem? É isso, Asamlê. Obrigado. Obrigado. Bom, eu não sei. Eles não sei. Vocês estão vendo as coisas. Isso é um trecheiro. E eu tenho um trecheiro propondo. Eu quero estudar as coisas. Eu vou estudar as coisas. Mas o tema está bem. Eu a ferrida sobre a trabalho do curso. Até as 받아... Eu moro com a chance. Então, você sabe que esse é um filho de nós? Sim, ele sabe que esse filho de nós é um filho de nós. Mas, ele não é um filho de nós, mas ele não tem uma confiança. Isso é bom. Então, você sabe que ele não está indo para nós? Não é isso? Mas... ...não se torna a nossa vida. Não é isso? 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 Ok. Obrigada. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sim, sim, sim. Por que? Oh, vamos ver a minha casa. Ela tem um telefone. Todo o seu desk. Vamos ver como? Sim, eu acho que era uma emergência. Vamos ver como? Vamos ver como a emergência. Vamos ver como um telefone. A CIDADE NO BRASIL 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 Estate NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do you add some messages? You've made lots of clues Why are you looking? What's Alliance? You're something yogil You have to do something Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você gostou? Não. Você gostou? Não, não, obrigado. Você está falando com você? Você gostou de fazer isso. Eu fiz a SMS. E o que você falou que aquilo era antes? O problema foi que você falou que a gente teve que ter um tempo de fazer. E o mesmo tempo, o retorno ficou um tempo. Eu falei que a gente tinha um tempo de fazer isso. Então, eu tive que ter um tempo de fazer isso. Bem, eu ainda tive que ter um tempo. Eu fiz isso muito tempo. Eu estou com mais um trabalho. Eu estou com isso. A pergunta é meia. Eu não sei falar o que você quer dizer. Eu tenho um pouco. Você tem que iria de 4 mil reais. Eu estou com você. Ok, eu estou com você. Eu tenho um bom trabalho. Eu estou com você. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que você está fazendo? Eu estou com a casa para cá. Eu estou com a casa. Eu estou com a casa. Você está com a casa? Não, não é? Eu não sei. Eu vou fazer uma casa. Eu vou fazer uma casa. Obrigada. 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 Não, 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 não. O que é que é isso? É um pouco de água. É um pouco de água. O que é isso? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei o que você tem que dizer, não é? Você está indo para o que você está fazendo. Eu não sei que você está fazendo isso em que você está fazendo. Ah, você está dizendo que é tudo certo? Não, não. O que é que ela está fazendo? Mas eu estou fazendo isso. O que é que ela está fazendo? Ela está fazendo isso. Você está fazendo isso? Não. Qual é o problema? Quer dizer... O problema é? Qual é o problema? Qual é o problema? Não. Você disse que você já fez isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho que fazer isso. Não tenho que fazer isso. Mas não tenho que fazer isso. Mas o que é que eu tenho que fazer isso? O que é isso? Você sabe... Eu vou fazer isso. Eu fiz isso. Eu não estou entendendo. Por isso que eu estou fazendo? Não. Você diz assim? Eu não estou fazendo isso. jeito e aí First vez você tem nela que? Já acho que? – Ok exchange – É – Maria – Como é que você ago? – Aola – É um seu dia – Ano! – Esquilak – É – Há tudo que você achou Practice duas vezes – Qualquer com Rela Zé Não, 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 não. O que você está fazendo? Agora, você vai. Achei? Mira... O que você está falando? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. O que você está fazendo isso? O que é 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 isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?